Olá pessoal! Vamos de mais conteúdo! Mega Sena! Concurso 2533! Só lembrando que o sorteio será na quarta-feira! Assim temos mais tempo para estudar! Elaborar os números de sua intuição! Mas antes pessoal! Peço para você deixar seu like nesse conteúdo! Inscreva-se, ative o sininho de notificações! Compartilhem esse vídeo! Fazendo isso você está me ajudando o canal crescer! Gratidão! Vamos de jogo, da velha! Pessoal! Recomendo que fiquem até o final desse conteúdo! Vejo nos comentários que tem muita gente com dúvidas! A respeito do jogo da velha! Mas ainda vou fazer um vídeo explicando com detalhes! Passo a passo! Para realmente vocês entenderem de fato! Mas hoje vou ser bem breve! Até para o vídeo não ficar muito longo! Caso fiquem com alguma dúvida! Veja esse vídeo novamente! Vai, pausando para você entender! Analisando as colunas! Vamos iniciar! para fazer o jogo da velha! Nesse caso vou dar o exemplo do concurso 2531! Que foi recente! Precisamos formar as 6 colunas com o resultado do concurso 2531! Para achar o resultado do concurso 2532 dois último agora! As dezenas sorteadas foram! 01! 05! 18! 49! 55! 56! Agora formamos as 6 colunas do jogo da velha! Agora pessoal! Veja o resultado do concurso 2532! Pegamos 5 pontos da Mega Sena com essa técnica jogo da velha! As dezenas que encontramos foram! 10! 14! 17! 18! 30! Pessoal! Essa técnica funciona muito! Ainda vou trazer mais conteúdo sobre ela aqui no canal! Agora veja! Para o próximo concurso 2533! jogo da velha! Pegamos o último resultado! Os números sorteados foram! 10! 14! 17! 18! 23! 30! Prestem atenção! Agora! Vamos fazer assim! Para preencher todas as colunas! Sempre a segunda dezena do resultado! exemplo! Dezena 10! Pegamos o 0! Coloca na coluna 0! Agora soma mais 3! Número! 3! Soma mais 3! Número! 6! Soma mais 3! Número! 9! Soma mais 3! Número! 2! Soma mais 3! Número! 5! Soma mais 3! Número! 8! Pronto! Beleza! Beleza pessoal! Fechamos! Beleza pessoal! Fechamos a primeira coluna! Agora vamos para a segunda coluna! No resultado temos! Dezena 14! Coloca o número! 4! Na segunda coluna! E vai somando mais 3 até completar! A segunda coluna! Vai fazendo sucessivamente! até fechar todas as colunas! Terceira coluna! Dezena 17! Pega o número! Sete! Soma mais 3. Dezena 18. Pega o número. 8. Soma mais 3. Dezena 23. Coloca o número. 3. Soma mais 3. Por último. Dezena 30. Coloca o 0. Soma mais 3. Pronto. Finalizamos. Preenchemos a primeira coluna. Segunda coluna. Terceira coluna. Quarta coluna. Quinta coluna. Sexta coluna. Todas as colunas formadas. Pronto. Pessoal. Extrair algumas dezenas que mais visualizei do jogo da velha para esse concurso 2533. Vocês podem estar questionando os números de sua intuição. Caso queira colocar outras dezenas. Fica a critério de vocês. Espero ter ajudado. Desejo boa sorte para todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais e boa sorte.